Música Olá, eu sou Renata Corsini e começa agora mais um programa Por Dentro do Governo. O programa Minha Casa Minha Vida está diferente. O ministro das cidades, Bruno Araújo, explica como as pessoas podem se beneficiar com as novas regras do Minha Casa Minha Vida. O programa, ele agora tem algumas medidas que são importantes. Nós vamos no ano de 2017 prestigiar os municípios que foram menos atendidos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Para permitir que outros milhões de brasileiros tenham mais oportunidades. Nós também tomamos algumas decisões onde, por exemplo, os terrenos onde vão ser construídos esses novos empreendimentos, eles passam agora a ter prioridade quando são próximos de equipamentos sociais. Próximos de escola, próximos de delegacia, próximos de pontos de comércio, próximo mais perto do trabalho da população. Ou seja, empreendimentos que evitem ficar, como muitos outros, muito distante dos centros urbanos. Estejam mais próximos dos centros urbanos. Também nós vamos dar uma atenção especial a critérios urbanísticos, a paisagismo, para melhorar a qualidade de vida e a percepção do ambiente daquelas pessoas que são beneficiadas. A partir daí, essas pessoas vão guardar a possibilidade de que o município demande, junto com a Caixa Econômica Federal, os projetos em Brasília, para que nós possamos analisar aqueles que ficam melhor localizados nos municípios que mais precisam para esse atendimento. As principais novidades passam pelo atendimento dos municípios em todo o país, inclusive aqueles abaixo de 50 mil habitantes. Uma outra novidade é que a população atendida vai ser a população que mais precisa. A lei fala em R$ 1.800,00, mas nós vamos, durante o ano de 2017, prestigiar, sobretudo, aquela população com essa renda, que estão em áreas de riscos, áreas de palafita, uma comunidade inteira que possa ser deslocada para o empreendimento, levando toda aquela comunidade que, durante anos, viveu juntos, os mesmos vizinhos, as mesmas famílias, de modo que há uma redução de impacto social com a mesma comunidade vivendo agora num novo equipamento. Esses equipamentos agora passam a ser prestigiados àqueles que estão mais próximos dos centros urbanos, o que melhora o deslocamento da população beneficiada. Importante, mais uma vez, também lembrar que, sobretudo, aqueles municípios que foram menos atendidos ao longo do tempo, terão, digamos, uma maior prioridade na escolha do empreendimento. São mudanças pontuais, mas muito importantes para fazer com que o programa chegue de forma muito forte em novas áreas do Brasil. Se você tiver alguma curiosidade sobre as políticas do governo federal, pode escrever para a gente. Anote aí, por dentro do governo TudoJunto, arroba presidencia.gov.br. Não esqueça de dizer o seu nome e o da sua cidade. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho